Doença de Newcastle no Rio Grande do Sul preocupa agricultores do Brasil? Imposto zero para carne é discutido no Senado? A gente traz os detalhes para você com comentários de Vlami Brandalize, do mercado do boi, do frango e do suíno. Mas acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracatugural.com Vai lá, cadastra seu e-mail, paracatugural.com Mercado Pecuário Pecuaristas brasileiros estão atentos aos desdobramentos da reforma tributária no Congresso Brasileiro. O projeto PLP 68-2024 foi aprovado na Câmara dos Deputados com a inclusão da carne vermelha entre os itens de cesta básica que terão alíquota zero no Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. O repórter João Guilherme Bugarim traz mais informações. A regulamentação da reforma tributária trata de vários assuntos. Entre eles, a definição de quais alimentos terão isenção do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. Durante a discussão da proposta na Câmara, foi incluída a carne vermelha na cesta básica com o Imposto Zero. O Senado ainda precisará debater o tema, e um dos questionamentos é sobre o efeito dessa mudança no preço de outros produtos, já que o governo precisará compensar a perda de arrecadação. É o que explica o consultor do Senado, Ricardo Barros. Essa mudança na carga tributária das carnes vai representar um aumento na alíquota padrão entre 0,4% a 0,5%. Ou seja, vai representar um aumento na tributação de diversos outros produtos, inclusive alguns produtos que são majoritariamente consumidos por famílias mais pobres. Para além do debate no Congresso, o tema da carne isenta de imposto está na boca do povo e as opiniões são variadas. A professora Tatiana Aires, de Brasília, tem lá suas dúvidas se a carne vai mesmo chegar mais barata na ponta. Nós precisamos que a carne seja muito mais acessível a toda a população. O que me preocupa é de que forma esse imposto vai fazer com que a carne, de fato, chegue mais barata ao consumidor final. Arthur Lima tem 27 anos, é cientista político e também mora na capital federal. Ele concorda com menos impostos para carnes e outros alimentos, mas critica o fato das armas de fogo terem ficado de fora do chamado imposto seletivo, voltado a produtos nocivos. Eu vejo a redução de imposto em relação a carnes e derivados de forma positiva, principalmente que isso poderia implicar uma redução de preços desses alimentos, ao mesmo tempo que é contraditório a questão de bens considerados perigosos ou nocivos à saúde, como transportes estarem incluídos, mas armamentos não. No Senado, o relator da reforma tributária foi o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a quem também caberá agora o relatório sobre sua regulamentação. O debate da proposta deve recomeçar em agosto, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, João Guilherme Bugarim. Apesar do projeto ser bem visto pelos pecuaristas brasileiros, uma notícia preocupou os avicultores do país. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, anunciou na última sexta-feira, 19 de julho, a Declaração de Estado de Emergências ou Sanitária no Rio Grande do Sul. A decisão, válida por 90 dias, foi tomada após a identificação do vírus patogênico da doença Newcastle em aves comerciais. A recente confirmação levou à suspensão temporária das exportações de carne de frango para diversos mercados internacionais. A doença Newcastle é uma enfermidade viral altamente contagiosa que pode afetar uma ampla gama de espécies, incluindo aves, répteis, mamíferos e até seres humanos. Apesar disso, é importante salientar que não há risco de infecção aos humanos através do consumo da carne e do frango. De acordo com o Ministério da Agricultura, a situação está sob controle e descartam a possibilidade de uma epidemia. O último surto dessa doença no Brasil aconteceu no ano 2006, afetando aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, conforme as informações do portal AgroLink. Mais sobre o mercado do boi, do frango e do suíno, a gente traz agora informações com o Vlamir Brandalize, que comenta os impactos da identificação da doença Newcastle no Rio Grande do Sul para o setor avícola brasileiro. Brasil atualmente é o maior exportador de frango do mundo. E o nosso amigo setor da carne, setor da carne segue bombando na exportação, o boi. Os comentários do momento é que seria já mais de 130 mil toneladas embarcadas até agora. Está muito perto já das 160,8 mil toneladas embarcadas em todo o mês de julho do ano passado. Nesse momento, 1 milhão e 260 mil toneladas embarcadas, frente às 975 mil embarcadas no mesmo período do ano passado. Então o boi segue forte na exportação, o mercado interno tentando segurar aí perto dos 230 arroba do boi China e esperando demanda interna aí nesse restante de mês de julho. Mas o fator principal é a demanda de exportação que vai seguir forte na carne bovina. E o nosso amigo frango. O frango está sofrendo, né? Porque o frango teve um impacto grande agora nessa semana com relação à questão sanitária. O frango, notícias do próprio Ministério da Agricultura confirmando o foco de doença Newcastle no Rio Grande do Sul. Então isso dá um susto no mercado que o Brasil é o maior exportador mundial de carne e frango, né? Então automaticamente isso coloca em risco aí novos negócios. A carne e frango vinha forte na exportação. Vamos ver agora, controlar rapidamente isso aí para sanar esse problema, para a gente não perder ritmo de negócios, né? Porque o frango até o momento já está com praticamente 290 mil toneladas embarcadas frente às 404 mil e 100 toneladas de todo mês de julho do ano passado. Então nesse momento temos aí já praticamente 2,7 milhões de toneladas embarcadas frente a 2,7 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. Então o ritmo segue acelerado igual ao ano passado. Ano passado foi recorde histórico e o frango precisa resolver rapidamente esse problema para seguir forte. E o Brasil liderando aí o mercado mundial da carne e do frango, como vem liderando há muitos anos, né? Então esse é o nosso segmento. Triste notícia do Newcastle no Rio Grande do Sul, mas certamente o produtor, o setor é muito eficiente e rapidamente vai resolver esse problema. E o nosso amigo setor do suíno. Suíno também forte na exportação. É um comentário já que estaríamos aí com cerca de 65 mil toneladas embarcadas nesse momento, frente a 94 mil de todo mês de julho do ano passado. Suíno estaria com 605 mil toneladas embarcadas, frente a 590 mil do ano passado no mesmo período. Esse é o nosso mercado do suíno, segue forte na exportação. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural